A galera tá entrando em campo aqui, hoje é dia, 8 kg de costela, futebol, exercito Floripa, Barra da Lagoa A costela assando aqui, agora chegou a hora certa, hora de comer costela, olha aí que beleza Floripa, Barra da Lagoa, olha os caveira Chegando vai costela, tem costela que não acaba mais aqui A galera, né, velho Fala certo, Guilherme, o que que é o que for? Vamos lá do sol, vem para dentro assim Eu não ia falar não, mas inveja é pecado, cara, inveja é pecado Se você não tirasse o gol de bicicleta, o que ia acontecer? Ia falar a semana toda, pô Só não fez gol de bicicleta hoje porque o cidadão aqui meteu a mão na bola Só não, o zagueiro é bom, até gol de bunda eu fiz Lá tem 8 kg de costela, a galera tá roendo até o osso aqui, pô Já tem um burrador aqui, né, um burrador Não vai jogar mais não, ok? Porra, 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 porra Olha a palmação, olha a palmação, olha a palmação, olha a palmação, olha a palmação Cortar para vocês aí Passa o dedo para os outros que me Nossa, a dor está ali passando o palmação Certo, boa, cito, Floripa, Barra da Lagoa, pega a caveira, nóis Olha a palmação, olha a palmação, olha a palmação